Olha aí, vem a campo o Dudu. Talvez tenha sido um lance que faltou. O policial acabou chamando o Dudu. Confirmando, né? E Pochetinho, vai entrar. Muito bem, então já vai responder, né? Responde o Voivoda. Essa dupla no Fortaleza com o Caleb Pochettino, enquanto vem o Palmeiras. Dudu faz o giro, camisa 7. Tem uma história muito longa. Pra afastar, vai sobrando do outro lado com o Dudu. Dominou, camisa 7, limpa, pra cima da... Corte, cai o Paulista, ajeitou. Dudu, pela linha de fundo. Já, já, a restante... Vem com o Dudu, escanteio, bola cobrada na área. Saem de soco o goleiro João... Tinis tinha que ter sido expulso, porque ele deu um soco pra cima do... Olhou pra área, abre com o Dudu, pisou na grande área. Encaro a marcação, dois com ele, ajeitou. Bola agora pra Dudu, pisou na área o Dudu. Vem o atacante, tem Flaco Lopes na área lá do outro lado também. Dois vão cercando o... Fortaleza. O Richard Rios é o único volante, ele fica alinhado aos dois... Dudu. Marcação próxima de Pikachu. Dudu. O Palmeiras tá passando no saldo de gols, mas nesse cenário aqui... Chamando a arquibancada, o técnico português, enquanto vem Dudu. E vem com bola esticada pra dentro da grande área. O brasileiro. Inversão de bola feita com o Dudu. Encaro a marcação... Deixa com o Gomes. No passo de três dedos, voltando com o Dudu. Com ele tem Pikachu. Com o Fabinho. Levantou a bola na área pro Dudu. Marcação com ele do Pikachu. Reclamaram de uma marcação do Pikachu pra cima do Dudu. Nessa disputa aí de Dudu, teve gol de... Veiga, o centésimo dele com a camisa do Palmeiras. Tchau. 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 Tchau.